E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, aí no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente, enfim, falar um pouco sobre a concorrente da Konami, vamos falar sobre o EAFC 25. Dessa vez é um vídeo pra eu trazer sobre as primeiras notícias que sabemos relacionadas a esse novo game que vai sair em breve, tá rapaziada? Então esse vídeo vai ser meio que o inicialzão de tudo, primeiras informações que nós temos relacionadas a esse novo jogo, tá rapaziada? E então eu espero muito que vocês curtam, porque todo ano a gente costuma trazer vídeos nesse estilo quando começamos a ter as primeiras informações e especulações. Então se você não quer perder nada do que for sair de concreto daqui pra frente, estamos em março, que vai chegar no abril, maio, começam as primeiras informações confirmadas e é óbvio que eu vou trazer tudo pra vocês aqui no canal. Então se você não quer perder nada, meu amigo, já chega se inscrevendo aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia, não só de EAFC, mas também de UFL que tá pra sair em breve, e futebol e muitos outros jogos, tá? Rapaziada, quer conferir tudo? Se inscreve aí e é claro, também clica no gostei pra dar aquela moral, porque hoje nós vamos falar sobre EAFC 25 e algumas informações iniciais sobre o jogo, tá rapaziada? É claro que por ser aquelas informações iniciais, é muito difícil a gente saber muitas coisas tanto tempo assim antes do jogo ser lançado, tá rapaziada? Mas eu pude colher algumas informações bem legais, que pelo menos são de modificações que nós sabemos que de fato teremos, tá rapaziada? Vamos falar sobre muito conteúdo aqui nesse vídeo, por isso que eu não vou me prolongar muito mais, senão o vídeo vai acabar ficando com meia hora de duração, né rapaziada? Primeiramente, vamos falar sobre o lançamento do jogo, que é o principal de tudo, né cara? Que é quando o jogo vai ser lançado, o preço dele, tá galera? Que tivemos uma informação também sobre o preço, que talvez não agrade muito vocês, tá cara? Que talvez indique que teremos uma alta no preço no seu lançamento, Mas é claro, o FIFA, ou o EAFC, como melhor dizendo, será lançado no final de setembro, isso já é padrão, já é um costume da EA Sports, lançar o FIFA nessa data, né cara? Por exemplo, as duas últimas versões, na verdade as três últimas versões saíram do dia 27 para o dia 29 de setembro, então basicamente ali na última semana, eu posso assegurar para vocês que na última semana de setembro Estaremos recebendo essa nova versão do jogo, tá galera? Agora quanto a versão demo, que sempre muitas pessoas perguntam, vocês sabem que a EA Sports não trabalha mais com esse método de lançamento Mas lança uma versão demo, antes e tal, não, eles lançam aquelas 10 horas, onde vocês pagando a EA Play, vocês conseguem ter acesso às 10 horas do jogo, tá rapaziada? Mas isso não é de hoje, na verdade nas últimas versões a EA Sports tem trabalhado dessa forma e continuará com esse método, que tem feito eles lucrarem bastante, conseguirem bastante clientes Para o plano de serviço mensal deles, eles vão se mantendo não só para o EA FC, mas para os outros jogos E agora vamos falar sobre o preço do jogo, tá rapaziada? Que segundo essa informação que você está vendo aí na tela, do Renan Galvani, talvez as próximas versões tenham uma alta no seu preço, tá rapaziada? Como vocês estão vendo aí, ele disse que talvez na próxima geração de consoles, os jogos AAA podem ter o preço de base de 100 dólares, ou seja, são 70 a 60 dólares atualmente Então com certeza teríamos o FIFA chegando lá para casas dos 500 reais, é claro, depende muito de quanto o dólar vai estar valendo quando isso acontecer Mas felizmente posso assegurar para vocês que aparentemente não será já na próxima versão do FIFA, tá rapaziada? Não será já na próxima versão do EA FC que isso deve acontecer, que deve acontecer esse ajuste no preço, mas diria para vocês que talvez na versão 26, 27, o preço já venha nessa faixa, tá rapaziada? Então isso é realmente bem preocupante e é o que sempre acontece, né? Infelizmente, há alguns anos atrás nós comprávamos esses jogos lançamentos por 200, 250 reais e hoje os preços das suas versões básicas estão 350, chegando a 400 reais, né cara? Então infelizmente a gente vê que constantemente esses preços são reajustados E aparentemente no futuro, talvez não na versão 25, creio eu, mas a partir da 26, 27, esses preços devem subir ainda mais, tendo o FIFA na sua versão mais básica chegando até por 500 reais É claro, temos outras versões mais aprimoradas, que chegam mais conteúdos, que aí consequentemente estarão um pouco mais caros do que isso, né cara? E infelizmente essa é a perspectiva para o futuro, tá rapaziada? Mas pelo que vemos, a versão 25 ainda chegará nos mesmos moldes da versão 24, pelo menos no que podemos falar a preço E é claro que antes que vocês perguntem, muitas pessoas querem saber sobre isso, sobre consoles É muito difícil de falar sobre consoles, principalmente levando em consideração que já temos algumas versões que a EA Sports estará trabalhando no console do PS5 e sempre é assim Sempre após 4, 5 versões, eles param de lançar para o console anterior, como eu me refiro, PS4 e Xbox One Por isso que creio eu que está muito cedo para a gente conseguir confirmar alguma coisa, tá rapaziada? É que se vai vir ou não essa versão 25 para os consoles de antiga geração Realmente é muito complicado, já que no próximo ano, não só as empresas como Microsoft e Sony começarão já a trabalhar o novo console Mas também a própria Nintendo irá lançar o seu novo console, deixando o Switch como antiga geração Então talvez sim tenha a possibilidade grande da EA Sports abandonar os consoles de PS4 e Xbox One Se não já nos próximos anos, se não já no próximo ano, né cara, já na próxima versão, na posterior a ela, né rapaziada? Por isso que eu não vou confirmar para vocês se vai vir ou não essa versão 25 para o PS4 ou Xbox One Teremos que guardar um pouco mais para podermos ter informações, enfim, sobre isso E foi confirmado também que o grande foco da EA Sports continua sendo aquele mesmo que a gente já está acostumado e já sabe, né rapaziada? O chamado Hyper Motion Sim, o Hyper Motion que é onde eles capturam os movimentos mais realistas cada ano que passa Eles colocando ainda mais movimentos e ainda mais capturas dos jogadores feitas em tempo real E foi confirmado que a EA Sports focará fortemente nisso, pelo menos até o FIFA 32 Sim, até a versão 32 a EA Sports procura, até essa versão, né, que pelo menos já deve ser a versão da nova geração, do Playstation 6 Eles estarem aprimorando ainda mais essa questão de movimentações Que para muitas pessoas sempre foi robótica também, não só a do PS, mas também a do FIFA Então isso sempre incomodou demais a EA Sports, então eles sempre tentam atingir o máximo de realismo quando se fala movimentações de jogadores E esse será também o grande foco da versão 25, né cara? Sobre as licenças, é claro, antes de nós falarmos mais especificamente sobre o novo formato da Champions League As licenças continuarão as mesmas Eu diria para vocês que o eFootball hoje em dia, diferentemente do que foi nos últimos anos, não ameaça em nada as licenças da EA Sports Então as licenças que temos relacionadas ao Premier League, a La Liga, a Bundesliga, né cara? E não só esses torneios nacionais, mas também os torneios continentais continuarão sem grandes sustos, tá rapaziada? Eu diria para vocês que não deve deixar tão cedo a franquia EAFC, todas essas ligas que eu acabei de me referir a vocês Visando que até o momento pelo menos não temos nenhum concorrente que possa ameaçar todas essas exclusividades da EA Sports Sabemos que nem Konami, nem a empresa Strikers, muito menos diria eu, tem dinheiro para conseguir competir de frente com o licenciamento E a exclusividade dessas ligas com a própria EA Sports E a própria Champions League, como eu acabei de mencionar para vocês, terá um novo formato a partir do próximo ano, tá rapaziada? Onde não teremos mais o formato grupos como nós conhecemos há muitos anos Teremos 36 times formados por tabela, tá rapaziada? Por tabela, onde os melhores colocados irão enfrentar os piores colocados que são classificados E esse formato também chegará no EAFC 25, tá rapaziada? Junto a todas as novidades que teremos dentro da Champions League, esse novo formato Que a UEFA adaptará e adquirirá a partir do próximo ano, já na próxima versão da Champions League Também receberemos chegando no EAFC Isso é meio óbvio de se imaginar, né cara? Mas é bom já alertar vocês, porque tem muitas pessoas que nem sabem que a partir da próxima Champions League Receberemos esse novo formato Então já corre aí atrás para saber como é que ele vai funcionar, tá cara? Porque não só na vida real teremos esse novo formato, mas também dentro do game Agora se for para a gente falar sobre a narração, tá rapaziada? Que esse é um outro ponto que a gente também tem novidades para a gente tocar aqui no assunto para vocês sobre isso É que sim, já temos o narrador brasileiro confirmado E antes da gente falar disso, segundo o Matheus Games Esse é o ano das narrações múltiplas nos jogos de esportes Como vocês estão vendo ali, alguns jogos que tem várias narrações da mesma linguagem Como o próprio Maiden, que é feito pela própria EA Sports E ele levanta o questionamento Será que no EA FC a EA vai trazer-se mais de uma dupla, como ela fez também na Inglaterra, rapaziada? Já pensou eles trazendo essas maiores opções para a gente conseguir estar escolhendo mais de um narrador brasileiro? É claro, nós sabemos que temos mais de um narrador no jogo Mas é claro que temos um para cada linguagem Só que o Maiden, para a língua, pelo menos nos Estados Unidos, a língua inglesa Ela oferece mais de um narrador, tá rapaziada? Então seria bem legal que a EA Sports colocasse o mesmo ponto aqui para o Brasil Que é um dos fortes consumidores do FIFA e não é de hoje, né? Seria bem legal a gente ter o Gustavo Villani, mas alguma outra opção de narração BR, né cara? Isso realmente a gente de fato não sabe se vai chegar É algo que eles já estão trabalhando em outros jogos, como eu mencionei para vocês Mas se vai chegar no FIFA, aí nós teremos que aguardar um pouco mais para saber Porque pelo menos se isso for acontecer, um desses narradores já está confirmado Que é o Gustavo Villani, inclusive cenas das suas narrações Ele já teve a sua narração confirmada E trechos da sua narração para o EA e FC 25 já foram vazadas, tá rapaziada? Eu vou deixar para vocês alguns trechos dessas gravações que ele já está fazendo Junto ao Caio Ribeiro, provavelmente, para o EA e FC 25 Aí você já tem uma primeira percepção das melhorias na sua narração Já no próximo jogo da EA Gol! Aí não! Caio Ribeiro, título antecipado já não está rolando Estou sentindo o cheiro de arroz queimado, amigo Gol! Que muda tudo! O título vai sendo adiado, quero te ouvir, Caio! É, realmente bem bacana, né rapaziada? Gustavo Villani segue confirmado e já está sim gravando as suas linhas de áudios Para a mais nova versão do EA e FC da EA Sports Bom, rapaziada, o que temos até o momento é isso Para a gente falar sobre o novo jogo Assim que eu tiver acesso a mais conteúdos e mais informações Eu trarei para vocês futuramente Então não perde tempo, tá cara? Se inscreve aí no canal para não perder absolutamente nenhuma novidade Eu ficando por aqui, rapaziada Deixa o seu like aí também antes de sair do vídeo Para ajudar pra caramba na divulgação do vídeo Até a próxima E... Falou! 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 Falou!